Música A Fiat Florença conseguiu aquela condição que você tanto estava querendo para comprar um zero quilômetro E olha, hoje nesse bloco aqui nós vamos falar do Palio e do Mille Fire Condição realmente imbatível, o cliente que quer ter um zero quilômetro, um carro popular Agora ele pode sair satisfeito daqui, certo? É, Giovana, na verdade assim, geralmente taxa baixa é para carro caro Carro caro, entrada alta e hoje a gente está pegando o mais barato do Brasil, que é o Mille Fire E o melhor custo benefício do país, que é o Palio Fire, um dos mais vendidos, é o carro do coração do brasileiro É verdade Então temos aqui, para os dois modelos, entrada de 30% Que pode ser o semi novo do cliente O semi novo, entrada facilitada, temos condições especiais, tudo é negociável Perfeito E saldo em 30 vezes E qual a taxa disso? A taxa de 0,79 0,79, viu só? Menos de 1%, 0,79 está bem mais abaixo de 1% E para pagar o restante em 30 meses Facilidade É para andar de carro mesmo É mesmo, ou seja, não perde mais tempo Levanta de onde você está e vem correndo conversar com o Robson, com a equipe dele aqui Que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio, vai fazer mesmo Vai com certeza E aqui é Marechal Floriano Peixoto 3.501 O telefone 3213 1515 A condição que você quer e precisa está aqui na Fiat Florença Vem para cá E aqui é Marechal Floriano Peixoto